E salve salve rapaziada, vamos falar sobre a atualização de ontem à noite, tá? Sexta-feira. Então chegou esse novo mapa aqui com esse novo boss, beleza? Esse boss ele tem no total aí de 17 drops até o momento, beleza? Lembrando aí que se trata de dois sets. Um é totalmente free, né? E o outro é totalmente member, beleza? Bom, tô terminando aqui de aceitar os itens. Lembrando que no sábado e domingo terá a daily gift nesse mesmo boss, então vai aumentar um pouco aí os drops. Hoje, sábado, tem duas novas armas ali, duas bombas. Uma mace, uma dual, rara e rarite. O mapa em si ficou bonito, tá? Porém é duas salas. A do NPC ali, que não tem quest, não tem nada, e o boss. Bom, aqui já na minha house eu vou estar mostrando os itens pra você. Lembrando aí que a versão free, ela se chama Wery Pire. E a versão member, ela se chama Blood, ok? Então é bem fácil aí de identificar qual item pertence ao seu set. E bora lá. Bom, a versão Blood, infelizmente aí, foi a mais top, né? Então ela acabou sendo a member e a Wery Pire aí, que na minha humilde opinião, eu gostei demais do estilo dela, tá? Lembrando que são umas cores aí um pouco escuras, então não é tão chamativo assim, beleza? Bom, tivemos essa cape da Blood, que ficou sensacional, beleza? E essa outra, as duas espadas aqui, que tem tanto na versão vermelha da Blood, quanto na free Wery Pire. E uma Grow de Hunnic, infelizmente, só para o set member, beleza? Bom, aqui já com o set totalmente equipado, dá pra vocês verem que ficou bem... Como eu posso dizer? Colorido, né? E essa daqui é a versão masculina. Eu gostei demais dessa mistura de duas cores, tá? Tipo um roxo com um rosa, ficou bastante chamativo, né? É umas cores que a gente não vê muito assim hoje em dia no AQW, né, rapaziada? Bom, aqui eu tô equipando os outros acessórios. Cara, esse tipo de arma aí, essa pistola, eu acho muito, mas muito feio. Acho que nunca na vida a gente vai encontrar algum jogador equipado com esse tipo de ape aí no jogo, porque não é possível, é muito feio. Bom, na versão da Blood tivemos apenas uma variante de Helm, tá? Só que em compensação tivemos uma Grow de Hood, beleza? Agora, na versão Free, né, Wear e Pyre, tivemos duas variantes aí de Helm, porém, não tivemos uma Grow de Rony, beleza? Bom, tá aqui a versão feminina, tô usando a Dual agora, que fica bem legal esse estilo de arma. E novamente, essa pistola aí, que eu acho muito feio. Lembrando aí que as pistolas tem tanto a versão Mace quanto a versão Dual, tá? Bom, dá pra trocar aqui a cor do cabelo, eu confesso que a cor do olho também ficou bastante legal ali, poder mexer na cor do olho. E é uma armadura free, né, rapaziada? Não tem muito o que dizer. Eu só não gostei de uma coisa, tá? Essa daqui é a versão Mali, beleza? Eu não gostei daquele pequeno detalhe dessa perna aí, ó. A capa da roupa ficou muito grudada com a perna. E eu coloquei o cabelo na cor preta, ficou meio transparente ali nas pontas, tá vendo? Não sei se isso daí é um defeito de arte ou não, mas tá aí, rapaziada. Lembrando aqui que essa é a versão Ready Player, então é a versão Free Player. Todas elas possuem tag AC, que é Razonal Harit, então todo ano ela vai voltar. De novidade aqui também, a gente teve o novo pack mensal, tá? O novo pacote de atualização, pre-grade, bônus, como vocês quiserem chamar. Aqui eu já comprei ele, já liberei, vou estar mostrando aqui dentro do jogo, beleza? Lembrando aí que com R$25,00 você compra 2k de AC com boost e vem 3k. Você ganha uma aqui pra poder comprar esse pack aqui ou outro da sua escolha. Eu gostaria de lembrar a todos vocês também que todos, todos os itens, 100% dos set, dá pra você mudar a cor, tá, rapaziada? Então aqui temos duas variantes de armadura, temos uma versão humana e uma versão on-dead, tá? Bem padrãozinha aí. Os realme eu achei até legal, tá? Principalmente esses dois últimos aí. Essa caveira com os olhos piscando ficou bem sinistra, tá? A capa não tem o que dizer, mano. Essa animaçãozinha de quando ela tá aparecendo é surreal. E essa última também ficou bem legal. Uma capa animada que não possui muito lag. Aqui temos o patch, parece que eles estão num show de rock e a grow de rune. Aqui já estou com o set totalmente equipado, beleza? Lembrando aí que eu estou usando a versão on-dead, ok? E é como eu disse, rapaziada. O set é 100% color curso, tá? Então deixei um all black aí só pra ver como ficava. Ficou bem sinistro, né? Vamos dizer assim. E aqui dá pra vocês usarem a cor que vocês quiserem, tá, rapaziada? Então vocês usam a imaginação de vocês aí e colocam uma cor bastante chamativa. Ou uma corzinha discreta, né, rapaziada? Um preto e vermelho, um vinho. Alguma coisa assim mais naturalzinha, tá, rapaziada? Aqui eu sempre optei por colocar esse tom de verde. Eu acho muito bonito. Esse tom de verde com esse roxo ficou sensacional. Mas acabei optando deixando esse cinzinho um pouco mais claro, tá? Lembrando que nessa versão on-dead aqui, agora eu vou mostrar pra vocês a versão masculina, ok? Confesso que a masculina ficou legal, só que o que eu gostei mais ainda foi da espada, tá? Essas caveirinhas piscando, a corrente ali e tal. Ficou muito legal isso daqui. Querendo ou não, é o padrão das espadas de pirata, né? Essa arma, essa A1 curvada. Aqui já estou usando a outra versão do set, tá? A versão humana. Lembrando que estou na versão do meu char feminino, beleza? Aqui as demais variantes de arma. Eu gostei demais desse rifle aqui, que ficou muito sinistro. A animação top. Ficou um item gigante. Não ficou essas pistolas bem pequenininhas, que você quase não vê no set, né? E eu confesso que a versão dual aqui ficou muito legal. Temos também essa outra cape, que quando a gente anda, parece que... A caveirinha ali está fora do carro, assim, do teto solar, é uns 300 por hora. Então ela fica lá para trás quando a gente se movimenta. Acabei deixando o set aí nessa cor aí, tá? Seguindo algumas dicas dos inscritos, que eu fiz a live para poder mostrar esse set. E acabei deixando ele assim. Bom, tivemos sim a bad aí, tá, rapaziada? Não veio bugada dessa vez, amém, né? E seguindo aqui, rapaziada, só para finalizar o vídeo agora, vamos às últimas atualizações, tá? Join Pirates. Aqui temos esse botão aqui, selecionar o Pirate. E aqui temos a Quest. O mais importante aqui da Quest é o Poli Roger, tá, rapaziada? Que é um pet aí que quando equipado dá 30% de boost damage, beleza? Bom, fora o pet também eu recomendo vocês pegarem a armadura, que está muito bonita aqui. Lembrando que essa é a versão Femali. Bom, como eu disse, o pet equipado você tem 30% de boost de dano em um Dead Chaos Elemental, Dragão e monstros aí com a tag também humano, beleza? Seguindo aqui na mesma sala aqui, nesse barzinho aqui, vocês entram, falam com essa NPC, Magic Shop, e ela está de volta, a Higuri Sword. Lembrando que ela é uma paródia da espada do Mihawk, do One Piece, beleza? Aquele anime lá. E essa daqui é uma versão que ela tem um boost de 40% de dano, tá? Temos algumas outras variantes de item também. Aqui a gente pode ver que temos esse tesouro aqui com essa Quest. Tem vários e vários itens. O principal é essa parte 2, que é a continuação do set do Mihawk, tá, rapaziada? Então é só farmar aí, não é tão difícil, tá? Dá pra você fazer rapidão aí. Temos essas outras Quest do Quadro de Lousa, que é pra pegar o Magic Shop da NPC ali. Recomendo fazer a última Quest, que é a que dá mais. Seguindo aqui, rapaziada, no join Ultra Darko, temos aqui a versão final da Higuri, tá? Essa sim, tem 51% de boost da Magic. Lembrando que precisa da Higuri, que só vem no jogo no mês de setembro. Também tivemos aí a atualização novamente de volta aí, Ultra Yara, tá? Tem alguns itens aqui no Magic Shop com boost. Pra quem tá começando agora, é uma boa, tá? Então temos itens aí com 30% de boost aí, de gold, as coisas, e 35% em arma, tá? E também de volta, tivemos esse mapa aqui, temos o Ultra Kuka, tá? Ultra Yara, Ultra Kuka. E também temos o Bot Cor de Rosa aí. Ele possui, sim, alguns drops bem legal. Acho que ele deve dropar um ou dois terninhos, tá? E pra acessar esse mapa, é só vir no Game Menu, News e clicar ali. Se você estiver achando o nome complicado, tá, rapaziada? Então esse foi o vídeo, deixa o like, muitíssimo obrigado, e é nóis. Lembrando, PDR 10 para 10% de desconto na loja do Farofa. Valeu, até mais e fui!